Queridos, boa tarde, queridas, boa tarde, Flávio Fontana, você comeu minha colher. Tô de regime, achei que era verde, né? Não engorda, você falou pra comer tudo que era verde. Ah, é? Só porque eu falei, come coisa verde que emagrece. Coisa verde emagrece. Eu comi, mas não... Dá um foco aqui, gente. Olha só o que aconteceu com a nossa colherzinha, o Flávio Fontana. Foi só um pedacinho, Lu, não precisa assim fazer tanta coisa. Já que tudo que é verde emagrece... Ai, olha lá, Flávio Fontana tá aqui, eu tô bem, queridão, e você? Tudo, graças a Deus. Vai ensinar uma receita com mexerica. Que coisa boa. Mexerica é ótimo, né, Lu? Coisa linda, né? Olha, mexerica bonita. Ai, que bonita, gostei. Ah, coisa linda. Me lembra a infância, gente, o duro da mexerica é o cheiro na mão depois, né? Não descasca a mexerica. Não descasca a mexerica? Agora não. Você não vai descascar? Não, já descasquei aquela pra descascar. Eu vou fazer suco. Então vai fazer um suco da mexerica. Mas é uma receita doce ou salgada? Docinha. Italiani? Sim. Una ricetta italiana? Una ricetta. Ricetta italiana. É muito estranho essa palavra, né? É muito estranho essa palavra, Ricci? Tanto isso não, Flavio. O que é? Flavio falou assim, olha aí, já baixa o forno aqui pra mim. É precaução. Estava em 180. É precaução. Agora tem 120. Ficaram precavidos, sabe? Vale tudo isso. Você não quer dançar o 180 comigo? Não, não pode dançar o 120. 120? Tem uma música de 120 aí? Tem nada. Vai, Flavio, sua música está no ar. Ah, isso vale a pena, né? Tchau, tchau, tchau. Coitinho, cuidado. Como é que faz? Lu, o negócio é o seguinte. Diga. A primeira coisa que a gente vai começar a fazer aqui é o creme. Creme. Certo? Certo. Então a gente vai ligar o fogo. A gente vai colocar aqui... Sim. Leite. 250 ml de leite inteiro ou integral, como você fala no país. É inteiro, eles falam lá? É. Leite inteiro? Lato inteiro. Lato inteiro, é o integral, né? É o integral. Tá bom. Tá bom? Depois... Aí aqui... A colher que você mordeu, né? É. Aqui é nata. Nata? É, nata. 250 gramas de nata. Nossa, eu adoro nata. Nata é gostoso, né, Lu? Eu adoro nata. Então. Aí agora a gente vai colocar nata aqui. Leite e nata. Dissolvida nessa nata aqui e esquentar o leite ao mesmo tempo, certo? É? É. Tem que ficar mexendo? É bom, né, Lu? Quer que eu mexa pra você? Pode mexer. Você gosta de mexer? Ah, bora mexer, ué. Então vamos mexer. Aí, Lu, a gente vai esquentar aí um pouco. Enquanto você tá fazendo aí... Tá bom. Eu vou fazer aquilo que a gente chama que é a folha. Que é esse... 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 Assadinho aqui. É um pãozinho? O que que é? É quase um pãozinho, na verdade. É quase um suspiro. É tão fininha, né, Clara? Ela é fininha pra poder dar a impressão, né, de folha, tá? Certo. Então nós vamos começar assim, ó. Duas claras. Duas claras. Isso. Na batedeira, gente. Na batedeira. Duas claras. Certo. Aqui 40 gramas de mel. 40 gramas de mel. Mel de laranjeira. Mel de laranjeira? Tem que ser. Que mel que é esse? Mel de laranjeira, ué. O cara tem lá o apialho dele no meio da laranjeira, entendesse? Ah, é? Mas tá escrito mel de laranjeira? Sim, quando você vai comprar tá escrito lá. Mel de laranjeira. Ô, gente, eu desconheço isso. Pode lá? Pode. Sobe o sobro! Então vamos deixar em neve aí. Essa daqui é uma clara em neve com mel. Clara em neve com mel. Isso. Entendeu? Então fica batendo aí um pouquinho. Deixa eu dar um recado, pessoal. Vai lá. E aí, Flávio? Aquilo, agora, olha só. A gente já esquentou o leite. A gente vai colocar 210 gramas de açúcar. Certo. Só que é uma xícara? É uma xícara, eu acho que é 120. Eu acho que são duas, quase duas xícaras ali. É. Xícara de chá, né? Então aqui tem leite, nata e açúcar. Nata e açúcar. Isso. Tá. Tá? Enquanto ele esquenta aquilo, você esquenta aqui. Sabe o que eu vou fazer? O quê? Cinco ovos inteiros. Cinco ovos inteiros. Isso. Aqui nessa panelinha, a parte. Aí eu vou... Bater com o fuê, né, Flávio? Bater com o fuê. Pode ser com o garfo? Pode. Pode ser com o garfo, gente, se ele tiver o fuê, tá bom? Isso mesmo. Aí. Já batemos o ovo, certo? Tá, certo. Aquilo, olha o jeito que já tá. Então, como ele já tá assim agora... Você queria assim mesmo? É. A gente vai colocando a manteiga... Manteiga derretida? Que eu derreti, junto com a farinha. Quanto de farinha e quanto de manteiga? Tá. Cabeça, né, é uma coisa incrível. Mas é 60 gramas de manteiga e 50 gramas de farinha. Enquanto tá batendo, você vai acrescentar um. Isso, exatamente. Pode acrescentar um de cada lado aí, não tem problema. Tá? Tudo de uma vez, não tem fresquinha. É? É. Tá? Certo. Isso aqui, então, vai ser o nosso... O quê, Flávio? Isso aqui vai ser o nosso suspirinho. O suspirinho. O suspirinho. O Flávio, eu vou ficar mexendo aqui até quando? Ah, isso daí agora, Lu, você tem que mexer mais um pouquinho aí, viu? É, tá bom. Não, tranquilo. Na verdade, agora nós vamos fazer assim, ó. Agora que eu já fiz o meu suspirinho aqui. Ah, o que você vai fazer? Eu vou mexer aí junto com você, um pouquinho. Vou pegar aqui só pra não tá lá. Então, são três etapas, aqui, aqui e aqui. É. Perfeito. Vocês estão entendendo? E agora, Lu... Qualquer coisa, depois assiste lá no nosso site. Como esse daqui tá muito quente, Lu... O quê? Esse? É. Como esse daqui tá muito quente, a gente não pode jogar o ovo aí direto, porque senão o ovo vai cozinhar, certo? É o ovo batido ali que o Flávio... É o ovo batido. Lembra que a gente bateu cinco ovos aqui? Aí eu vou pegar uma colher disso daqui, ó, e colocar aqui, tá? Porque é uma só, para eu cozinhar. É. Aí a gente mexe, tá? Aí eu vou pegar outra colher. É o que eu tinha jogado, então. Obrigado. Sabe que você joga, eu sou ruim de esquerda, né? Eu vi que você é ruim de esquerda. Você joga futebol, Flávio, não? Eu joguei bastante, mas eu era o goleiro menos vazado que tinha no clube. Ah, era o goleiro? Só do lado direito, do lado esquerdo era um problema. Dizem que quem joga no gol não joga nada, é verdade? É verdade. Mas? Quer que põe mais ou não? Não, tá ótimo assim. Agora nós vamos pegar isso aqui e colocar aqui, ó. Ué, mas por que você colocou lá pra depois colocar aqui? Pode mexer. Porque o negócio é o seguinte, como o ovo tá frio, a temperatura ambiente, e o leite aí tá quente, a gente, se a gente colocar o ovo ali, ele vai cozinhar o ovo, né? Entendi. Aí a gente não pode fazer isso, senão vai ficar tipo aquele ovo cozido, sabe? Tá mais duro agora, ó. É isso, é isso que a gente quer, tá? Tá. Agora que a gente fez isso aí, a gente vai pegar assim, ó. Ok. Vamos colocar aqui, ó. A mexerica. A mexerica. La mexerica. Isso. A gente vai mexer esse daí, ele vai engrossá-lo. É, já tá ficando grosso, ó. Tá ficando difícil de mexer aqui. Nossa. Nossa, Luta fraca. Faz uma musculação isso. Nossa. Olha aqui, minha gente. Quer ficar com os braços firmes? Então mexe a panela no pão. É. É, é isso aí. Calma, e você mexe com a esquerda também. Ah, é? Treina com as duas, né? Treina com as duas, né, gente? É verdade. Só com o braço duro não rola, né, não? É. Vai. Ó, Lu, tô fazendo o suquinho da mexerica, certo? Certo. Ó, outro lado da mexerica. Outro lado da mexerica. Isto. Suco da mexerica. É. Ó, que bacana isso. Muito. Muito bacana, né? Muito bacana. Eu sei. Você precisa ver depois, então, Lu, como é que fica. Uma delícia. Desculpa, mas... Não, caiu um pedacinho de mexerica na mão e já resolvi o problema. Tá jóia. E agora? Podemos tirar já do fogo isso aí? Já tá bom? Já tá... Ah, tá durinho já. Não sei como é que isso aqui é, ó. Legal, então. Tá um creminho mais consistente. É isso mesmo. Agora coloca aqui pra mim. Pode colocar aqui? Sim, senhor. Tá bom. Vamos colocar esse restinho aqui, ó. Só pra dar... Pra dar uma textura no nosso creme, tá? É o tchan. Beleza. E daí a gente vai... Ah, o suco da mexerica. O suco da mexerica. Claro. Tá certo? O suco da mexerica. Que vem pra cá. O suco da mexerica, né? Vai ficar gostoso esse creme aqui. Isso daí. Esse creme aí a gente vai pro... Pra o freezer. Ah, tá. Aí tira ele, coloca no refratário, no outro recipiente, vai pro freezer. Vai pro freezer. Chegou no freezer, a gente vai ter o creme já pronto. Certo? Quanto tempo no freezer, Flávio? Ah, uns 30 minutos no freezer. 30 minutinhos no freezer e pronto. Aí agora, a gente vai colocar o nosso... Ó, pega ali pra mim. Esse? É, a forma. A forma. Isso. Nós vamos colocar a folha nossa. Que folha, Flávio? Que isso? Aquela folhinha lá, ó. Ah, aquela lá. Isso. Nós vamos colocar ela assim, ó. Certo? Em formato meio arredondado, assim. Entendi. Certo? Aqui, pra gente poder colocar lá no forno. No forno. Tá? Quatro minutos? Dez minutos, aproximadamente, a 120 graus. Ah, Flávio. Flávio Fontana. Não, mas vamos deixar o 120. Não se tirou 120 graus, Flávio. É porque 180 queima. Então tá bom. Tem que ser 120, tá? Tá. Olha aqui, ó. E esse daqui é a nossa folhinha, certo? Então vai pro forno. Aí agora, vai pro forno. Trinta minutos, 120 graus. Quase coloquei na geladeira. Quase colocou na geladeira. Aí vai ficar assim, ó. Essa folha aqui, ó. Que bonita. Aí. Aí vai ficar assim. Depois de assada, dez minutos e tal, ela vai ficar assim. Tá. A forma é untada e enfarinhada. Untada e enfarinhada antes de ir ao forno. Ok. E agora? Aí agora, Lu, a gente vai fazer assim, ó. Mel. Mel. Né? Agora vamos montar o doce, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Mel, o que que é isso? Ah, é só pra dar um acabamento, né? Ah, entendi. Aqui, ó. Gruda lá no mel. É. O que que você quer? Agora eu preciso de mais uma... Uma colher? Uma colher. Ah, vamos pegar aqui, ó. Aí, ó. Serve um garfo também. Serve um garfo também? Serve um garfo também. Aqui. Aqui, ó. Aí, aquilo... Que tá... Ai, tá durinho, né? Ó, você tá vendo? Olha. Agora a gente começa a pegar durinho, né? Tá. Aqui. Botamos aqui, né? Aí a gente pega um desse daqui, ó, e dá uma esmingalhadinha nele aqui. Nossa, gente. A mexerica em gomos. Isso. Nossa, gente. Colocamos um outro aqui. E mais um pouco. E colocamos mais um pouquinho disso. Ah, meu Deus. Uhum. Quanto mais durinho pra nós, melhor, porque ele fica mais paradinho e fica... Gente, olha isso que abre de arte. Aqui, ó. Vamos pegar mais um pouquinho. Leila já tá virando o zóio lá no canto, ó. É, fica gostoso isso aqui, viu, Lu? Gostoso, hein? Fica mesmo, tá? Meu Deus, que receita maravilhosa. Ah, que coisa linda, Flávio. Uma escultura. Aqui, ó. Tá vendo? Como é que come isso, Flávio Fontana? Você vai crescer mais quanto tempo aí? Não, não vou crescer mais não. Quanto tempo? Aqui, ó, Lu. Mais um pouquinho de mel. Melzinho agora, só pra dar um acabamento, assim, ó. Como é que come? Garfo, colher ou na mão? Tá vendo? Olha lá, ó. Nossa, Flávio. Tá bom? Ai, meu pai. Salivando. Aqui, ó. Aqui assim, pra ela parar. Né? Aí a gente pega aqui um verdinho, só pra dar o acabamento. Tá ruim o doce? Põe manjericão. Tá ruim o soco verde? Põe manjericão. É. Marido tá ruim? Cobre ele de manjericão. Dá amor. Lembra do negócio que eu falei? E agora, como é que come, Flávio Fontana? Agora, Lu, tá aqui, ó. Teu talher. Garfo e faca? Garfo e faca. Porque você vai precisar cortar o nosso... Gente, que receita é essa? Ó, pode inclusive botar um acabamento. É, né? Você é cheio desse acabamento, né? Vou começar aqui de baixo, já que a escultura tá tão bonita ali, ó. Né? A essência é a mesma, né? Porque daí eu não estrago tanto, sabe? A essência é a mesma. A essência é a mesma, né? É. Vê-se. 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 Tô zoinho demais da conta. Você viu? Não tava dando muita coisa pro gosto, não? É, mas é gostoso, viu, Lu? A mexerica faz uma diferença muito grande nisso. Palmas. Palmas. Um beijo. Muito obrigada. Um bacio, Flávio Fontana e receta italiana. Liceta italiana, né? Obrigada, meu querido. Obrigado, Lu. Ó, eu vou pro intervalo rapidinho. E eu vou pro intervalo rapidinho.